Lá, 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 Machucou, doeu o fundador, me machucou Porque demais quem não me quis, nem por ti não me fez feliz Machucou, machucou, doeu o fundador, me machucou Porque demais quem não me quis, nem por ti não me fez feliz Mas de tanto chorar eu já não tenho lágrimas E de tanto esperar eu não tenho dúvidas E tudo não passou de uma ilusão E o fogo que ardeu no meu peito foi paixão É por isso que eu vim dizer pra você E de tanto sofrer não aberto mais Consegui te esquecer, já parou de doer Fiz as fases com a paz Machucou, machucou, doeu o fundador, me machucou Machucou, machucou, doeu o fundador, me machucou Porque demais quem não me quis, nem por ti não me fez feliz Mas de tanto chorar eu já não tenho lágrimas E de tanto esperar eu não tenho dúvidas Porque tudo não passou de uma ilusão E o fogo que ardeu no meu peito foi paixão É por isso que eu vim dizer pra você E de tanto sofrer não aberto mais Consegui te esquecer, já parou de doer Fiz as fases com a paz Lalaia, 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 lalaia Fiz as fases com a paz Fiz as fases com a paz Fiz as fases com a paz